O que é o Registro Eleitoral Oficioso? O Registro Eleitoral Oficioso pressupõe o recenseamento de cidadãos angolanos maiores de idade legalmente habilitados para integrarem os cadernos eleitorais e, por conseguinte, votarem nas eleições gerais agendadas para 2022. O caráter oficioso do Registro Eleitoral implica a transferência automática das informações da base de dados de identificação civil, dos cidadãos detentores de bilhete de identidade para base de dados de cidadãos maiores. Governo de Angola Bem, pessoal, estamos na segunda parte do trabalho que está a ser levado a cabo aqui dentro do Consulado Geral de Angola. Estamos a falar propriamente do mutirão que o Consulado está a realizar aqui, não é? Tratamento de algumas documentações, passaporte, bilhete de identidade, cartão consular e registro eleitoral. Hoje estamos aqui propriamente com a comunidade de Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Hoje a comunidade veio aqui para fazer, para tratar os documentos que estão vencidos. Então, hoje vamos conversar um pouquinho com eles para saber. Eu sou o Manuel Cochila Caçua, sou residente aqui em São Paulo. Eu acho que é uma estratégia muito boa, porque faz muito tempo que a gente não teria essa oportunidade. Então, eu estou amando tudo isso. E o que o Manuel hoje veio tratar aqui? Que documento o Manuel veio renovar aqui no Consulado? Ixi, não vou nem falar, são todos. Ah, o meu passaporte venceu agora em janeiro, o meu BI venceu também em janeiro e o cartão consular também. José, para ti, qual é a importância do registro eleitoral? Assim, para o processo de Angola, para melhorar o nosso país, precisa do voto. Decidir quem vai governar o nosso país. Então, sendo o meu dever como cidadão, eu tenho que ter o registro eleitoral. E a Júlia já foi atendida? Já, já dei entrada dos meus documentos, eu estou acostada no atendimento. Ajudaram-me bastante com alguns documentos que eu tive em falta e está a ser bom. Deixa um conselho para o pessoal que está lá em casa, que ainda não veio aqui para o Consulado Geral de Angola, em São Paulo, atualizar o registro eleitoral. Fala um pouquinho para eles. É assim, pessoal, isso é algo muito sério. A documentação, para entrar na documentação, está rápido. É só o processo de preencher os dados lá, que está sendo um pouquinho lento, porque depende de você. Então, se você está pensando em renovar essas documentações que estão agora na campanha, que é todos os finais de semana, venha, porque o atendimento está sendo super rápido. Eu terminei de preencher, já teve um jovem lá que analisou tudo, me falou o que é que falta, deu toda a consultoria que eu precisava naquele momento. E dei a entrada, já pintei até o dedo para o passaporte, só estou a esperar o recibo. Então, é rápido, só vai depender da sua agilidade ao preencher os formulários. Bom, para o pessoal que está em casa, eu aconselho você que tem a documentação para tratar, renovar, aproveite primeiro para você manter a sua legalidade, estar com os documentos atualizados, não ter nenhum problema. E também aproveite sempre que tiver a oportunidade de tratar o documento nesses mutirões de graça, podemos assim falar, porque já vem facilitar tendo a questão do lado financeiro. Então, aconselho você a tratar o seu documento, porque você é um cidadão, você é uma pessoa que precisa manter a sua legalidade em dia. Mano, aconselho, o que eu deixo é que venham tratar os documentos, para além de ser um ato de cidadania, que venham tratar sem medo. Pessoal, venham, o processo é confiável, vocês participando disso vão estar construindo um futuro para Angola. Então, não percam essa oportunidade, sério, não percam. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.